Renato, se eu ficar duas semanas sem treinar, não vai mudar nada, Renato? Nada, porque você é um indivíduo sedentário. Legal você falar isso. O indivíduo sedentário, ele não muda nada, porque ele já tem uma recomposição corporal, ele tem uma composição corporal definida pra manter você como você está, pras atividades que você tem. Se você começa a realizar estímulo na musculação, os primeiros momentos... É legal essa sua pergunta. Por que quando você começa a treinar, dói tanto? Porque você, dentro do cotidiano da sua vida normal, os esforços que você realizava, que faz com que você recruta a massa muscular, eram pequenos. E, de repente, você entra numa sala de musculação com equipamentos projetados pra aumentar o estímulo da fibra muscular em regiões localizadas. Hoje eu vou treinar bíceps. Então, ele estimula ali o bíceps. Hoje eu vou treinar peito. Ele estimula bem ali o peito. O seu corpo não está acostumado com esse tipo de estímulo. Isso é agressivo pra ele. A massa muscular que você tem, e todas as pessoas têm massa muscular, senão elas não conseguem levantar da cama, não está preparada pra isso. E por isso que dói tanto. Só que é algo, como a gente diz, adaptativo. Em duas semanas, o seu corpo começa a perceber que esse estímulo é algo que tem como ser tratado. E aí ele vai tratando, vai recuperando essa massa muscular, vai dando tônus nessa massa muscular. E você já sai desse período aí de dores intensas e começa a um trabalho um pouco mais progressivo. Aí você já pode começar a progredir. Então, toma cuidado. Começando agora, pega leve, nada de cargas altas, senão você vai ficar até com febre.